Eu não estou embriagado, eu só não estou embriagado O meu melhor amigo eu tentou Se eu morro mais direito, eu morro mais alto E se eu morro mais alto, eu morro mais alto O meu melhor amigo eu tento passar Se eu morro mais direito, eu morro mais alto E se eu morro mais direito, eu morro mais alto E se eu morro mais alto, eu morro mais alto Eu não estou embriagado, 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 eu morro mais alto